Bom dia! E aí, como que vocês estão? Eu espero que estejam bem, espero que tenham passado bem. E hoje nós voltamos com os nossos três minutos com Charles Spurgeon. Vamos à leitura? Diz assim, A garantia da fidelidade de Deus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicense 5, 24 O céu é um lugar onde nunca pecaremos. Não haverá tentações para deter nossos pés. Ali os ímpios não podem perturbar e os cansados descansam. O céu é a herança imaculada. É a terra da perfeita santidade e, portanto, de total segurança. Mas os santos, mesmo neste mundo, às vezes não provam as alegrias da segurança feliz? A doutrina da palavra de Deus é que todos os que estão em união com o Cordeiro estão seguros. Que todos os justos se manterão no caminho. Que aqueles que confiaram suas almas à guarda de Cristo encontrarão nele um fiel e imutável guardador. Sustentados por essa doutrina, podemos ter segurança mesmo neste mundo. Não a segurança grande, gloriosa, que nos liberta de todos os deslizes. Vamos refletir com alegria a doutrina da perseverança dos santos e honrar a fidelidade de nosso Deus com uma santa confiança nele. Olhe para Ele como fiel e verdadeiro e, portanto, empenhado em apresentar a você o mais fraco da família, todo o povo escolhido diante do trono de Deus. Você terá os prazeres que arrebatam as almas dos santos, se você puder acreditar com fé inabalável que quem o chama é fiel e Ele o fará. Vamos orar? Pai Celestial, estou aprendendo que por mais que eu caia, Seus braços nunca deixarão de me alcançar. O Senhor é sempre fiel. Tudo o que prometer, cumprirá. Obrigada pela Tua Palavra, que é imutável e verdadeira. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.